Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou Brumbara e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês sabem que eu gosto de trazer vídeos legais, né? Vídeos divertidos para vocês, o que não é o caso de hoje, galera. Mas hoje eu vou trazer um vídeo muito importante, mano. Importante mesmo. Bem, rapaziada, vamos virar tolos. Vocês conhecem meu amigo Matheus Sartor, conhecido muito pelo seu chevetinho vermelho. Ano passado ele andou muito em várias etapas, deu trabalho para o campeão de Eguiga. E esse ano vocês sabem que ele estava com um carro novo, isso mesmo. Na primeira etapa lá no Megaspace, ele estava com o Silvia S14, uma plotagem azul e verde muito bonita. Como o carro ficou pronto, meio que em cima da hora, infelizmente ele não teve tanto tempo para ajustar o carro. Mesmo assim, ele conseguiu andar bem, não foi do jeito que ele esperava, mas eu acho que ele ficou bem contente. Só pelo fato de ele ter andado, né? O carro que ficou pronto em questão de 15 dias, ele estava muito feliz. Beleza, andou com o carro, tudo certo. Acontece que no caminho de volta, rapaziada, a 2km da oficina lá em Curitiba, o carro bateu. É isso mesmo, galera. O carro dele sofreu um acidente em cima da carretinha. Ele, na verdade, não estava nem lá, ele estava em outro lugar, ele não voltou com os cheveteiros. A carretinha quebrou e o carro dele foi lançado no meio de uma vala, rapaziada. Mano, é difícil olhar para essas imagens sem ficar muito triste. Mas é isso aí, vamos dar uma olhada, que eu sei que é isso que vocês querem ver. Mano, olha que judiação. É esquize novinho, galera. Primeira vez que o Sartor estava andando, primeira etapa. Primeiro volta, primeiro tudo, mano. Olha isso, rapaziada. Destruiu o carro, mano. Ele deu de frente nessa valeta, quebrou tudo, mano. Olha essa imagem. Vocês sabem que ele tem uma motinha, tipo uma... Uma bisa, não sei o nome dessa moto. Ela estava na frente do carro, tipo, ela destruiu, meio que absorveu o impacto, mas mesmo assim a pancada foi muito grande. O carro dele, mano, destruiu inteiro, rapaziada. O intercooler, a parte frontal. Entortou longarina, todos os bracinhos da suspensão dianteira. Olha o tamanho da vala, do buraco que cavou ali. Jogou terra para tudo quanto é lado. A pancada foi muito forte, mano. Muito forte mesmo. Mano, acabou com o carro. E arranhou tudo. Quebrou aerofólio, arranhou lataria, suspensão. Mano, foi, tipo... Acabou com o carro do Sartor. Felizmente, ninguém se feriu, rapaziada. Nem ninguém do bonde, nem ninguém que estava na rua. Mano, foi uma coisa assim, tipo... Beleza, o carro do Sartor quebrou, mas todo mundo está bem. Isso é o mais importante, tá ligado? Independente de quem foi a culpa, se é que dá para botar a culpa em alguém, galera. Isso não importa. Vocês devem estar pensando... Bruno, por que você está fazendo esse vídeo, mano? Para ficar rindo da desgraça dos outros? Não, rapaziada. Muito pelo contrário. Vocês sabem que o Sartor é um grande amigo meu. Parceiro de Drift. E eu também sei como é caro um projeto desse, mano. Ele tinha acabado de finalizar o carro. Falei, é a primeira vez que nadou. É muita grana investida, mano. É muita grana mesmo. Eu sou também piloto. Eu estou fazendo um projeto agora. Eu sei como a gente põe dinheiro, põe dinheiro e parece que não acaba mais, mano. Quando a gente acha que acabou, precisa botar mais dinheiro porque faltou um negocinho. E, velho, é muito caro, galera. Eu sei que muita gente deve estar pensando... Ah, vocês são tudo ricos, mas vocês têm dinheiro para caramba. Galera, eu queria ser rico do jeito que a galera acha que eu sou, mano. Mas a gente sabe que as coisas são diferentes. Qualquer pessoa que tem um carro, seja um carro de arrancada, seja um carro pessoal, seja qualquer outro hobby. Vocês sabem como a gente se dá, como a gente abre mão de muitas coisas para ter esse hobby que a gente gosta, mano. E para quem tem carro sabe que as coisas são pior ainda. É muita grana. É muita grana mesmo. Então, eu sei como para o Sartor foi difícil fazer um carro desse, como ele teve que abrir mão de muitas coisas para construir esse carro. E eu sei como ele deve estar muito triste agora, sabendo que ele vai ter que gastar, não digo a mesma quantia, mas uma quantia muito parecida para botar o carro de volta, galera. Construir um carro do zero é caro, mas reconstruir, ter que desamassar, ter que refazer, é trabalho dobrado, mano. É muito caro, gasta muita grana e eu sei que ele tem um prejuízo grande pela frente. Então, como parceiro de pista, como amigo, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar ele. Basicamente, toda a monetização que esse vídeo gerar, tudo que der de dinheiro desse vídeo, eu vou passar para o carro dele, para ele reconstruir o projeto, para ele conseguir deixar o carro pronto para a segunda etapa, que é daqui a dois meses, lá em Londrina. Então, eu não estou aqui só fazendo esse vídeo para mostrar a desgraçalinha. Vocês estão entendendo? Estou fazendo esse vídeo para ajudar. E a única maneira de fazer isso, né, da galera se sensibilizar, é mostrando, de fato, o que aconteceu. Mostrando o acidente, mostrando os danos causados no carro, para ver se a galera se sensibiliza e também ajuda. Galera, a melhor maneira de vocês ajudarem o Sartor, vocês que gostam do Chevetero, vocês que gostam dele, da pilotagem, enfim, mano. Vocês que gostam do Drift. A melhor coisa que vocês podem fazer é compartilhar esse vídeo, dar like, mandar para os amigos. Porque quanto mais pessoas virem esse vídeo, mais vai gerar monitorização, mais pessoas vão se sensibilizar, mais a gente vai conseguir ajudar o Sartor. Eu até sugeri para ele fazer uma vaquinha, mas galera, vaquinha eu não acho uma coisa muito legal, porque tu ajuda, mas não ganha nada em troca. Então, o Sartor teve uma ideia. Ele está fazendo adesivos para vender, tipo, ele está vendendo um produto. Então, quem quiser comprar esse adesivo, vai estar, obviamente, ajudando a reconstruir o carro dele. O link vai estar aqui na descrição. Mano, o adesivo ficou bem legal, vai estar aparecendo aqui na tela. É um adesivo bem da hora e, mano, eu já comprei os meus, já estou ajudando o Sartor. Porque, como eu falei, pessoal, é muita grana, mano. Muita, muita grana. Silvio é um carro japonês, não tem peça aqui no Brasil, é tudo importado. Você sabe que importação é 60%, 80%, 100% de imposto. Mas, tipo assim, a gente não entende qual que é o imposto. É tudo muito, muito, muito caro, galera. Bem, eles me mandaram alguns vídeos do carro lá na oficina já. E dá para a gente ter uma melhor noção do estrago, galera. Tipo, eles fizeram alguns closes e tudo mais. Vou mostrar aí para vocês. Mano, foi tenso o negócio. Olha só, ele já está com as peças desmontadas, com o motor já fora do lugar. Olha como entortou o carro todo, rapaziada. Tipo, mano, foi feio o negócio mesmo. Vocês não estão botando fé, tá ligado? Entortou toda a parte dianteira, já tiraram o motor. Olha só como entortou as longarinas, a suspensão. Mano, foi tenso o negócio. Tipo, amassou tudo, tá ligado? Olha só, a tampa do porta-malas, o aerofólio. O carro está todo torto, mano. Olha isso, rapaz. O carro está todo torto, mano. Vai ser tenso botar isso no lugar, rapaz. Sério, não é fácil, mano. Se voltar, tá ligado? Se voltar, se ele não tiver que jogar o carro fora e fazer um novo. Entortou o painel, mano. Nossa, galera. Entortou tudo dentro, mano. Painel, quebrou todo. Provavelmente devia ter pneu, alguma coisa dentro. Tipo, no impacto, tipo, quebrou tudo dentro, mano. Galera, eu não sabia que tinha andado tanto bem assim, tá ligado? Eu achei que só tinha quebrado a frente. Mas destruiu o carro todo, mano. Aí as peças aí que quebraram do carro aí, ó. E essa aqui, mano, é a motinha que eu falei, tá ligado? A Joggy, sei lá. Acho que é Joggy o nome desse troço aí. Tipo, não sobrou nada, mano. Tipo, já era. Acabou com a motinha. Beleza, a motinha é barata. Mas só pra vocês terem noção da força da batida, tá ligado? A roda traseira, tipo, desmembrou, tá ligado? Foi igual uma barata, assim. Já era, mano. Mano, olha como o carro tá torto. Tá? Tipo, uma roda fora do chão. Foi pancadão, mano. Foi pancadão. Feio. Eu acho que eles... Na primeira vez que eu falei com o Satora, ele não tinha noção da real gravidade. Agora desmontando o carro e vendo como que ficou, ele já deve estar ciente que o negócio é bem pior do que ele imaginava. Dá uma olhada aí na longarina. Amassou. Suspensão. Foi pra dentro. Nossa, mano. Parei de cortar fogo. Entortou tudo, velho. Tudo, tudo, tudo. Isso aí vai ter que, tipo, voltar no Cyborg. Sei lá, mano. Olha a coluna A. Como ficou amassada. Soltou ali o para-brisa também, né? Que é de policarbonato. Sei lá, que material que eles usaram. Mas amassou o teto. Olha só. Amassou aí também na coluna B. Mano do céu. A porta será que fecha? Já era, mano. Olha a diferença da porta, tá ligado? Amassou muito, mano. Entortou demais, demais, demais. Painel, quebrou. Mano, olha o radiador como ficou, galera. Radiador novinho. Primeira vez que usaram. Tá aí, ó. Quebrou-se todo, já era. Não tem como arrumar isso aí. Tem que fazer um radiador novo. Mano, o radiador desse é caro. Não tem ideia. Olha o tamanho do trabalho. Todo bonitinho. Body kit, tudo rachado. Todos os lugares. Tipo, isso é o de menos. Mas é trampo que vai ter que fazer. Olha a porta do motorista como ficou torta também. Mano, não teve um lugar no carro que não quebrou. Essa que é verdade. Tipo, quebrou tudo, velho. Amassou tudo. O carro inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. Pois é, galera. É muito triste ver uma situação dessa, mano. Tipo, como eu falei. Eu gosto de mostrar vídeo divertido. Eu gosto de mostrar vídeo legal pra vocês. Não me sinto bem mostrando isso pra vocês. Mas como eu falei, é pra um bem maior, mano. É pra ajudar um amigo, parceiro de drift. Se vocês sensibilizaram com isso e quiserem ajudar, vão lá. Comprem os adesivos, mano. É um adesivo bacana, um adesivo de qualidade. Então vocês vão estar comprando um produto bacana e ainda vão estar ajudando uma pessoa que, mano, teve o carro destruído. E não foi nem na pista, tá ligado? Se a gente bate na pista, galera, a gente meio que assume a responsabilidade. A gente sabe que errou e tudo mais. Tipo, acontece. Agora na estrada, voltando pra casa, na carretinha, é triste, mano. É triste porque meio que a gente fica de mãos atadas. A gente não tem o que fazer. Então é isso, galera. Link, novamente, vai estar aqui na descrição se vocês quiserem ajudar. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, dar like, mandar pros amigos, pra todo mundo ver, pra todo mundo sensibilizar. Vai ajudar muito. Matheus Sartor vai agradecer demais. Beleza? Então, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo no canal. Eu sou o Brumbar. Fui! Fui!